Vacina contra a gripe é uma imunização muito importante e hoje a OAB vai fazer uma campanha especial, especificamente para a classe de advogados, isso aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o doutor Elber Filber, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação e qual é o objetivo também aqui, tanto no município de Rolim de Moura quanto no estado de Rondônia. Mesmo nesse período de pandemia, a gente tem feito, tanto no ano passado como esse ano, até porque é importante essa vacinação, embora a vacina do H1N1 não se destina à prevenção de Covid, mas ela, de certa forma, ajuda até no diagnóstico, porque quando um médico vai diagnosticar, ele pergunta, tomou vacina do H1N1? Tomei. Então, quer dizer, as suspeitas já recaem mais sobre o Covid. E o próprio sistema imunológico da pessoa também, ele acaba sendo fortalecido. Então, hoje chegamos aqui em Rolim, é um prazer, iniciamos essa campanha em Candeias do Jamari, na última quinta-feira, e ontem vacinamos, e aí viemos desde segunda-feira vacinando, né? Onde vacinamos mais de 370 pessoas em Jiparaná, mesmo no feriado, né? E hoje, então, chegamos em Rolim e esperamos que a advocacia também apoie em massa essa ação importante. Vamos levar a vacina a todas as subseções e municípios adjacentes, destaca a delegada da CARO, de Rolim de Moura. Hoje, nós vamos estar proporcionando essa vacina para todos os advogados, aqui em Rolim de Moura, também em Alta Floresta, que atende Alto Alegre e Santa Luzia, e também nós vamos estar atendendo Nova Brasilândia, hoje, no final da tarde, certo? Que também atinge ali, Novo Horizonte. Lembrando que nós estamos vacinando todos os advogados, mas também os dependentes, que são os filhos, né? Ou cônjuges. Então, assim, é muito importante que ninguém perca essa oportunidade. Nesta manhã de quinta-feira, dia 22, serão imunizados os advogados e dependentes de Rolim de Moura. Nós temos uma expectativa que pelo menos 200 advogados sejam imunizados em toda a campanha. Nós somos 370 advogados, né? Então, a intenção nossa é que pelo menos 200 a gente consiga imunizar, entre advogados e dependentes e secretários e tudo mais. Todos os anos, a CARO realiza a campanha de vacinação contra a gripe no estado de Rondônia. É uma campanha extremamente importante, porque o vírus da H1N1 está aí, também está acometendo várias pessoas, e a advocacia e seus dependentes podem ser imunizados. E esse fato também é importante, nesse momento nós estamos vivendo com relação à Covid-19, porque nós já afastamos essa possibilidade da H1N1. Então, a OAB, ela continua com esse trabalho em favor da advocacia, cuidando da saúde dos advogados e de seus dependentes. Cresceu muito a classe de advogados, isso também é importante? Isso. Hoje nós temos um número de inscritos na ordem em torno de 12 mil advogados, mas ativos efetivamente em torno de 9 mil. Mas nessa campanha, com todo o trabalho, nós pretendemos atingir o máximo que nós pudermos, mas a expectativa é de que se atinja 5 mil advogados. Obrigado. Obrigado.